Eu não costumo falar que a arte não é um dom, mas é um karma, e que não é legal. Eu comparo mais ou menos a droga, eu não uso droga não, embora muita gente ache que eu uso, que eu sempre usei, é muito louco, bastou você ter uma cabeça meio hippie, usar cabelo comprido, ter cara de maluco, o cara já acha que você usa droga. Mas enfim, a única droga que eu uso propriamente é a arte, a arte é uma puta de uma droga, você sabe que aquilo está te matando, aquilo te fode, te deixa mal e tal, mas cara, dá aquela loucura, você quer fazer, você quer fazer, você quer fazer, é que nem aquele porra daquele usuário, claro que deve ser, né cara, o cara sabe que aquilo deixa ele mal, que vai matar ele, mas ele fica com aquela fissura que ele quer, que quer, que quer, a arte é isso, a arte é essa droga, a droga do coração, da cabeça que deixa a gente louco, é isso. Porque pelo nosso trabalho a gente vai continuar vivo, isso que é muito louco, né, porque daqui a pouco a gente vai embora, eu daqui a pouco vou embora, né, sei lá quando, né, mas o meu trabalho vai ficar, né, eu tenho uma frase que fala assim, a arte me torna imortal, pelo menos até a vinda do próximo cometa, já estão falando aí que tem um que já está rondando a terra para cair, né. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí